Música Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um pintinho Era piu 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 pra cá Era piu 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 pra lá Era piu 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 pra todo lado Ia ia o Música Seu lobato tinha um sítio Ia ia o E nesse sítio tinha um cachorro Ia ia o Era au 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 pra cá Era au 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 pra lá Era au 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 pra todo lado Ia ia o Música Seu lobato tinha um sítio Ia ia o Nesse sítio tinha um corpo Ia ia o Era au 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 pra cá Era au 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 pra lá Era au 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 pra todo lado Ia ia o Música 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 Música